Giornale Giovanna Felice, edição especial, oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Serialista Ferigolo. Olá, nada é mais forte e ou verdadeiro do que o amor de uma mãe. No mês de maio, o Giornale presta sua homenagem para três mães que têm como características em comum o amor pelos seus filhos e pela profissão, a determinação, a coragem e uma visão privilegiada para os negócios. E empreendedoras na família e em segmentos distintos. Nesta edição especial, elas compartilham conosco suas experiências, falam sobre suas trajetórias de sucesso e como a condição de mãe bem-sucedida na profissão influenciou na vida e na carreira dos seus filhos. O nosso destaque desta edição vai para elas, a empresária Ângela Sacol, a empresária Iara Lima e a agropecuarista Lisandra da Rocha. O Giornale Edição Especial Mães está no ar. A nossa primeira entrevistada desta edição é a reconhecida empresária Ângela Sacol, uma formadora de opinião em Santa Maria, quando o assunto é moda. Fomenta o segmento há 41 anos, vestindo várias gerações. Ângela chegou a iniciar dois cursos em nível superior, mas a atividade do comércio logrou êxito e o tempo do seu cotidiano, tornando-se a sua maior formação. Com o empreendedorismo presente no DNA, fundou a sua primeira loja Safira, em maio de 1982, aos 18 anos. Atualmente, as empresas estão em três endereços, Avenida Medianeira, Rua do Acampamento e Bairro Tancredo Neves, sendo também franqueada da Grife Lilica e Tigor. Integrou a diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL. Atuou como diretora da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a ADCE. Compõe a diretoria do Sindicato dos Logistas de Santa Maria, o Sindy Lojas. Ângela Sacol é mãe do Rafael e da Laís e avó do Henrico. Estou muito feliz e muito honrada com sua notável presença aqui em nossos estúdios, nesta edição especial em homenagem às mães empreendedoras. Seja muito bem-vinda, Ângela Sacol. Olá, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada. Ângela, a Safira está completando 41 anos de existência. Nossa. É muito tempo, né? E o tempo passa rápido. E neste percurso, participou da história de inúmeras famílias. Vamos falar sobre esse vínculo emocional estabelecido com suas clientes. A ligação da Safira com os clientes é mágica. Eu comecei aos 18 anos e, ao mesmo tempo, muitas clientes também, jovens, solteiras. E foi criando um vínculo, porque essas mulheres casaram como eu, constituíram família, os filhos compram. Hoje eu já vejo a terceira geração dentro da loja. É muito legal. A Safira fez parte do primeiro encontro dessas pessoas, do primeiro batizado dos filhos, primeira entrevista de emprego. E a gente acompanha, né? Se tornaram mães, se tornaram vós, as novas clientes que também começam a comprar, mesmo quatro décadas depois, logo entram nesse vínculo que a Safira criou, que vai muito além da compra e venda de um produto. Afinal, são 41 anos, né? Nossa. E deve ser muito gratificante fazer parte da história dos seus clientes, poder acompanhar os momentos mais importantes das famílias, vibrar com o nascimento do primeiro filho, por exemplo, com o nascimento do primeiro neto, e assim por diante. Não, chega a ter casos que tem filho de uma cliente casado com a filha de outra cliente. Olha que interessante. Eu vejo já, no fim, as mães tinham conta, o filho, porque nós temos, vestimos homens também, né? Sim. Então, ele tinha crediário conosco, ela também, e hoje é muito legal ver já netinho dessa família. Todos fazendo parte da Safira, né? Da grande família. E acaba criando um vínculo que eles compravam através das mães, às vezes fazerem a compra, que acabaram seguindo eles, passaram a ser os clientes, e já estão naquela fase que já estão abrindo o crediário ou vendendo para essa turminha nova que vem aí, né? E é uma relação sólida, né? Que perpassa as gerações, e por isso também que a empresa se consolidou como uma das mais tradicionais no segmento da moda, né? Em Santa Maria. E, sem dúvidas, é um grande diferencial para a empresa. É, e sem falar de grandes amizades, né, do carinho, que a gente sabe que os clientes também têm com a gente. Sim. Porque também pela equipe, que não muda, então o vínculo que a Safira tem com o cliente vai muito além de tudo isso. Chega a ser indescritível. Indescritível. Mas além das suas clientes, razão da existência das lojas, né, a Safira conta com colaboradoras profissionais que acompanham você há décadas. Chega a ter 41 anos de loja, eu tenho funcionário com 33 anos de Safira. Eu vi os dois filhos dela nascerem. Eu sou a primeira avó, mas logo, logo também vou acompanhar outros netinhos. Outros netinhos. Porque acabam sendo nossos netos também. Meninas que entraram com 18 anos. Uma das nossas gerentes vinha na barriga da mãe. Depois veio, né, trabalhar jovem com a gente, já tem o filho, hoje é gerente de loja. Essa é a história da Safira. É uma história marcante, né? Emocionante. E é muito bom porque o cliente acaba criando afinidade muito mais, porque a Ângela não está presente em todas as lojas. Mas as gurias fazem esse papel. Sim. Os clientes se sentem em casa. Se sentem acolhidos. Muito, muito. Porque elas estão imbuídas da filosofia da empresa. E é muito importante essa relação positiva com as colaboradoras, né, esse seu reconhecimento para com elas e faz com que elas permaneçam tanto tempo na empresa, fazendo parte do contexto da família Safira, então. Com certeza. Mas é uma conquista sua, acima de tudo. Nunca. A gente constrói isso junto. Porque a confiança que elas têm em mim, eu tenho nelas também. É recíproco. Então é recíproco. E aí a coisa acontece. Claro. Acontece naturalmente. Naturalmente. Quando alguém entra na Safira, que não é o intuito, não é assim, aquela coisa que é a magia, ela naturalmente não se sente naquele quadro. Ela não se identifica com a filosofia da empresa. Não, não. E é excludente. É uma coisa incrível, assim, o que é o nosso grupo, a nossa equipe. A força, a energia. É muito bom. A energia do grupo, né. Muito bom. Vamos se informar, então, qual o posicionamento das empresas hoje. Hoje o que a gente vê? Tu vê alguém abrir um negócio, aquela pessoa ou abre uma loja de acessórios, ou abre uma loja masculina, ou abre uma loja feminina. A Safira, 41 anos, veste toda a família. E mesmo indo contra, a gente quer seguir esse caminho. Porque é muito difícil tu abastecer uma loja com todos os estilos. Porque, além disso, a nossa loja não é uma loja que veste só um segmento. Veste todos os estilos. Claro. Então, tu chega na Safira, tu encontra produtos pra toda a família, com qualidade, com preço. O nosso crediário próprio é um diferencial. Aquela cliente, tu vende no cartão, ela vem uma vez, vai voltar quando quiser de novo. No momento que ela sai com o carnê, ela volta cinco ou seis meses na loja. E aí, talvez seja o que criou mais o vínculo da cliente com a gente, de estar muito presente. E acompanha também todas as novidades da loja, que está sempre renovando todas as estações. Por estarmos em bairro também, né, a nossa primeira loja foi na Avenida Medianeira. É uma loja, tanto a Medianeira como a Tancredo, com estacionamento na porta. Incrível ali na loja da Medianeira, como nós temos clientes masculinos. Porque trabalhamos com a Pierre Cardan, com a PIT, calçados de todos os estilos, tênis. Então, a loja de bairro, dito inclusive na NRF em Nova Iorque, que pós-Covid, 88% das pessoas preferem fazer suas compras no seu bairro. No seu bairro. Isso é incrível, porque mostra que a gente deve permanecer no bairro, apesar da nossa loja de acampamento ser a maior, né, bem maior. Sim, que atinge o outro público, né? Atinge os outros bairros que a Medianeira e a região da Tancredo não atingem. A questão dos bairros, ela traz mais conforto, mais aconchego e tranquilidade na hora da compra, né? Mas incrível como às vezes a gente percebe clientes de tipo de camobia que acham mais fácil chegar ali na loja da Medianeira. Sem falar lá na Tancredo, que a gente mora em outros bairros que a Tancredo é uma cidade, quase uma cidade independente, lá tudo tem, né? Sim. E a nossa reforma da acampamento, a última reforma, a loja agora tem 500 metros quadrados de venda. É onde a gente consegue ter mais exposição de produtos, né? Claro. É imensa, mas a estrutura é imensa. Você sempre investindo nas lojas. Sempre. Constantemente. Nós não temos planos assim, o que eu vou fazer na década seguinte, não. Sempre o que nos moveu, eu, Luiz, é um projeto próximo. Sim. E sempre o que fazer sempre pra investir em novas marcas, renovar a loja. Sim, naquele momento aí. É, agora por exemplo, Covid, né? Era pra loja de acampamento ficar pronta mais rápido, mas sempre com os pés no chão pra... Ótimo. As lojas Safira, elas vestem toda a família, todas as idades, com a qualidade e a tradição de 41 anos. E temos também a Lilica e Tigro, né? A Grife, Lilica e Tigro para os pequeninos. Mas você, até os 18 anos, dedicou os seus negócios da família. Sim. E fundou a primeira loja em tempos considerados difíceis. Averso às tecnologias, né? E ultrapassou várias crises econômicas e mesmo assim se manteve firme. Com muita dedicação, com muito trabalho e visão privilegiada para os negócios. Está aí com muito sucesso. Segundo meu pai, por teimosia. Quem é teimoso permanece, então. Eu não sei. Eu sei que... É, não é só teimosia, não. É, tu vê todos os planos que mudaram de nome, moeda, URV. E quando que a gente ia imaginar ainda que ia passar tudo isso que passamos com Covid, gente? Tem que ter muita garra para se manter, né? Na verdade, muita persistência, não é? Eu digo também credibilidade. Ah, credibilidade, manda no negócio. Uma vez o seu Raul Randon veio dar uma palestra em Santa Maria e lhe disse que nem sempre a empresa que tem dinheiro tem a crédito, né? Então, acho que hoje uma empresa para permanecer viva é credibilidade. Perfeito. E agora vamos falar da Ângela Sacol, mãe do Rafael, de 36 anos, advogado. E mãe da Laís, de 28 anos, design de moda e administradora. Você considera que a mãe, empresária, Ângela Sacol, influenciou seus filhos nas escolhas profissionais? Olha, o que eu vou te dizer? A gente sempre tem a impressão que traiu os filhos. Acho que toda mãe tem esse sentimento. E ao mesmo tempo, eles dizem, graças a Deus, os dois dizem que graças a Deus a mãe não ficou em casa. Não ficou em casa todo o tempo. Não ficou em casa todo o tempo, né? Então, eu digo assim que tanto eu quanto o Luiz, eles tiveram uma empresa pequena. Tu é empresa e tu é mãe 24 horas. E eles tiveram que nos acompanhar. E acredito assim que a gente fez o que pôde para eles fazerem as escolhas dele, né? Hoje o Rafael não trabalha com a gente, mas já tem a empresa dele, a Jusfai, né? Acho que está quase com o número de funcionários, tanto quanto eu. E a Laís já estudou fora, já teve experiências fora. Agora está comigo, estou bem feliz. Espero que seja o que ela quer. Que bom. Porque tudo tem que ser com muito amor, né? Tem que amar o que tu faz. Mas nem sempre tu faz o que tu gosta. Mas se tu faz com amor, né? Não é porque tu é empresário que tu vai gostar de ser o financeiro, o comprador, o vendedor. Muitas vezes tu não gosta, mas para a coisa acontecer, tu tem que fazer. Então, o nosso segmento é bem... É uma estação atrás da outra. É intenso. Não é que tu compra um parafuso que dura cinco anos. É bem intenso, tu usou a palavra certa. Você fala em empresa pequena, empresa pequena. Quando você fundou a primeira loja. Não, você não. Agora nós estamos em outro patamar. Eu sempre tenho a cabeça, assim, que a gente tem que pensar que... Que é pequeno, porque se tu achar que tu sabe todas as respostas, vão mudar as perguntas, né? E a gente quase sempre é uma coisa atrás da outra, tu fica chocada, assim, com as mudanças, né? Com a rapidez, né? A rapidez, né? Bem, os valores de família, principalmente o caráter, que é o maior exemplo para um filho, né? Nós temos certeza que a família passou, né? Esses valores e seus filhos também herdaram essa veia em aprendedora familiar. Que, como você bem falou, o Rafael idealizou a plataforma Justify, né? Que facilitou o dia a dia da classe dos advogados. E a Laís, né? Que está seguindo os seus passos, né? No segmento da moda e que, com certeza, vai ser muito próspera nesse segmento. Ali numa época, assim, onde o Covid mostrou que a tua vitrine, tanto na vitrine, a internet, o Instagram e o Facebook, passaram a ser uma nova vitrine. Então, além das clientes que nós tínhamos, ela conseguiu nos ajudar ali que leve para o caminho que vieram novos clientes, né? Adaptar a nova realidade. Nova realidade. A nova forma de comunicação. Estar lá também, né? Exato. E não podemos deixar de reconhecer o protagonismo das suas origens, né? A sua mãe, a Dona Terezinha, o seu pai, o seu Laurir Sacol, um dos diretores do Expresso Medianeira. E, é claro, o seu esposo, que caminha lado a lado com você quase todo o tempo de empresa, né? Já sabemos disso. Eu preciso falar deles, né? O empresário Luiz Marquesan, diretor da Sergila. Meu grande companheiro. Ele não casou com a Ângela, ele casou com a Safinha. Acho que casou com as duas. Teve que casar com as duas. E os meus pais, assim, me criei que para poder estar com eles, eu tinha que trabalhar desde pequena. Desde pequena. Então, se com cinco anos eu sabia contar até as cinco, eu tinha que ter um carimbo na mão para fazer alguma coisa. Então, caráter, dignidade. Eu... E muito trabalho, muita seriedade, né? Nossa. Meu pai ainda trabalha 12 horas por dia. É. Essa... A mãe trabalhou... Essa relação... Esse exemplo vem de berço, né? A mãe trabalhou com o pai sempre e depois veio trabalhar na loja junto e agora com o Covid que ela ficou mais em casa, onde ela aí substituiu ela. Sim. Ela ainda faz ali umas coisas para... Também muito atuante. Então, todos esses personagens, né? De uma forma muito particular, tem participação especial na sua vida, né? E para finalizar a nossa homenagem a você, queremos que você deixe a sua mensagem como mãe, como filha e como avó do pequeno Henrico, para através do seu exemplo homenagearmos as mães que estão assistindo o jornal. Ai, ó... Eu sou... Cheguei na plenitude sendo avó. Muito legal, assim, amo meu neto e gostaria, sim, de me preparar nessa próxima década para mais pausas. A Ângela jamais vai voltar, vai parar de trabalhar, mas quero ser mais filha, mais mãe, mais avó, né? Achar mais tempo para mim... Aproveitar mais a família. Mais pausas. Mais pausas é o que eu gostaria para mim nos próximos anos agora, sem deixar de trabalhar e que as mães sempre incentivem seus filhos, né? A conquistar seus sonhos, a conquistar os sonhos dela, né? Delas também, porque é muito bom a gente fazer o que gosta. Amo o que eu faço. Vale muito a pena. Amo. Que bom. Então, hoje levamos ao conhecimento público a sua trajetória de sucesso, da mãe empreendedora, à frente dos negócios, que com muita presença e muita sensibilidade, divide os seus conhecimentos, as suas experiências com a família, com as colaboradoras, com as clientes, construindo aí uma grande família, que é a grande família Safira, não é? Parabéns para a sua visão empreendedora, visão agregadora. Desejo que você continue com grande sucesso. Parabéns pelo seu dia, né? O dia das mães. Obrigada e agradeço muito o convite e desejo, assim, ó, muito sucesso também, que esse teu programa espetacular mostra tudo que Santa Maria tem. Muito obrigada. Obrigada por participar desta edição especial, trazendo a sua contribuição. Foi um imenso prazer recebê-la. Volte sempre. Obrigada. A seguir, vamos conversar com a empresária do segmento de decoração Yara Lima. Volto em instantes. Música